Pessoal, eu sou o Roberto Albarreto, sou ator, sou diretor de teatro. Estou aqui para dar umas dicas para vocês. Dicas para atores do livro A Preparação do Ator, de Konstantin Stanislavski. Quando atuar é uma arte. Dica 10. Um papel construído à base de verdades, cresce, vai se tornando cada vez mais aprazível, penetrando cada vez mais fundo até envolver totalmente o ator. Pronto o retrato, vivo, resta-lhe apenas emoldurá-lo. Isto é, pô-lo em cena. E então o público poderá acreditar nesse personagem ou dizer esse ator não trabalha bem. Sem tudo isso, não haverá arte de representar.